Uma adolescente de 14 anos, uma adolescente de 14 anos vai até a delegacia e ela diz o seguinte para o delegado Doutor, eu fui vítima de abuso sexual. Ela inclusive para o delegado que atende ela, diz o seguinte Que tal homem, tal de Alain de 27 anos é o estuprador. O delegado fez um bom trabalho, recebeu a informação, prendeu na hora Alain diz que não. Alain diz que não é o abusador. Os policiais começam a analisar detalhadamente câmeras de segurança e mensagens de celular Policiais ouvem testemunhas. Esse homem chora. Alain chora. Pressionada no terceiro depoimento, a adolescente confessa Que esse homem foi preso por engano. Que ela inventou completamente a história. Abre o áudio O pai acreditou em mim, no filho que ele tem. Porque se não fosse ele, eu acho que eu estaria preso até hoje Agradecendo ao pai. O pai dele acreditou na inocência de Alain. Vem pra mim por favor Sabe por que essa menina acabou com a vida do rapaz? Ela mentiu, segundo a polícia, porque chegaria tarde em casa no dia do suposto crime E ficou com medo de apanhar da mãe e do irmão mais velho Ao todo, esse homem ficou cinco dias preso E mesmo sendo vítima dessa acusação falsa dessa menina que deveria pagar por falsa comunicação de crime E indenizar também esse rapaz, que além de ter tido a imagem dele vinculada a alguma coisa que era mentira Porque ele não é estuprador porcaria nenhuma, essa menina é mentirosa, é uma menina mimada Ela tinha que pagar também uma indenização em dinheiro pra esse homem Porque cinco dias na cadeia por um crime que não cometeu, correndo risco entre os presos Você acredita? Se entra um estuprador numa cadeia, os bandidos são tolerância zero Esse rapaz é inocente, esse rapaz é inocente e mesmo assim ele é categórico Eu perdoo ela, veja O choro é de alívio, mas ao mesmo tempo de sofrimento Alan, de 27 anos, não esconde a emoção ao se lembrar do esforço da família pra tirá-lo da cadeia Eu agradeço muito o meu pai que sempre acreditou em mim, no filho que ele tem Porque se não fosse ele, eu acho que eu estaria preso até hoje O auxiliar de serviços gerais ficou preso por cinco dias Ele foi acusado de estupro de vulnerável quando a vítima tem menos de 14 anos Só eu e minha família sabe o que a gente passou, né? Foi os piores dias possíveis da minha vida, né? Foi tratado que nem um cachorro Alan foi preso na semana passada, depois de uma adolescente de 14 anos Procurar a polícia e dizer que foi estuprada pelo auxiliar de serviços gerais A Record TV acompanhou essa história A princípio, a menor informou que seria um só que efetou o estupro, né? Tanto que ele já foi imediatamente identificado, né? Ela, de posse de algumas imagens que um parente dela mostrou, ela identificou quem era o autor Aí, essa familiar entrou em contato com a polícia militar Informou que tinha as características e o nome do autor Mas houve uma reviravolta nesse caso e Alan agora está solto A justiça decretou a revogação da prisão no fim de semana O motivo? Tudo não teria passado de uma mentira da suposta vítima O rapaz que estaria com ela passou a mensagem, eu tenho todas as mensagens que ela passou para ele no celular dele Marcando o encontro a partir das 10h10 da manhã e ficou com ele até as 14h30 desse dia E ela, por medo de chegar em casa e apanhar do... pelo menos foi a declaração que ela deu da mãe e do irmão Ela inventou essa farsa todinha O delegado responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas a polícia civil informou Por meio de uma nota, que durante a investigação foram ouvidas várias testemunhas Alguns documentos foram analisados e imagens de câmeras de segurança também foram verificadas Diante de todas essas provas, a polícia chamou a suposta vítima para depor pela terceira vez E foi aí que ela teria dito aqui na delegacia que teria inventado toda essa história Para o advogado de Alan, houve falha na investigação Primeiro, não escutar as declarações do meu cliente Momento algum a delegacia, o delegado não escutou os depoimentos que o meu cliente prestou para o delegado Foi... teve a violação de prerrogativa da OAB Eu tinha a prerrogativa de levar, conversar com o delegado e momento algum foi atendido pelo delegado Momento algum, durante três dias, três idas na delegacia e momento algum Eu fui levado até a presença do delegado e tinha que marcar horário para falar com ele Simplesmente isso, e eu falando que tinha elementos para inocentar o meu cliente Mas mesmo assim fui recusado a falar com o delegado Eu fui para esses seis horas da tarde, passou a ouvir duas e meia da manhã E o cara ficava com cara de deboche para mim, eu não fui ouvido Entendeu? Porque simplesmente ele poderia ter ido na minha escola Eu dei meu celular para eles, desbloqueei meu celular para eles Ligar para as pessoas que estavam comigo Mais de 20 pessoas poderiam provar que eu estava na escola, câmera de segurança da escola Que eu estava trabalhando e eles não fizeram nada, me julgaram Alan conta que não conhece a adolescente que teria inventado essa história Não sinto nada por ela não, nem raiva, nem nada A questão dela, estou tranquilo, não conheço ela Eu boto na mão de Deus o que ela fez, um dia Deus vai cobrar dela Apesar de estar livre, ele conta que não tem sido nada fácil Mesmo com você ter saído da cadeia, algumas pessoas te julgam, te olham? Julga sim, xinga, passa na porta da minha casa e xinga Entendeu? E sem eu ter feito nada Porque na verdade até agora eu nem entendo como é que isso vai acontecer Até agora eu não estou entendendo direito o que aconteceu, entendeu? O advogado conta que esse mal entendido não vai ficar impune Meu cliente foi condenado, ele já foi condenado E a gente tem que buscar qualquer reparação que seja Buscar as pessoas culpadas nesse caso Você acredita que a justiça foi feita agora? Não, ainda não foi feita Mas vai ser feita Eu tenho certeza que ainda vai ser feita Bom, a situação do Alain, pode mostrar o rosto dele até pra gente resolver de uma vez por todas Que é o que mais me preocupa Isso, ali, essa imagem, esse homem é inocente Esse homem é inocente Qualquer um que fizer uma acusação contra ele por estupro Baseado no depoimento dessa menina está mentindo E ele deve, não só pode, como deve processar E vem pra mim, por favor, o trabalho desse delegado vergonhoso Um trabalho vergonhoso No início eu pensei que tinha alguma prova, não é? Pelo menos alguma prova suspeita Que fizesse com que ele precisasse ficar preso Mas não Pela boca da menina Não deu a mínima pra esse advogado Que tinha até câmera de segurança Comprovando onde ele estava na hora do suposto estupro Tudo errado Tudo errado Tinha que dar uma pena pra essa menina Sem vergonha, de 14 anos Mentirosa e irresponsável E também uma punição pra esse delegado Percy, se realmente for como a história foi mostrada na reportagem Por tudo que a gente viu A incompetência da polícia através do delegado Foi total E pior ainda A justiça ratificou as besteiras do delegado Manteve preso por cinco dias Mais uma vez a dona justiça Solta quem devia prender E prende um inocente Sem dúvida nenhuma E que essa menina Tenha uma punição Pelo menos dentro de casa Porque se depender da punição aqui do Brasil Não existe absolutamente nada Menor faz o que quer nesse país Mente Coloca a vida desse inocente em risco Assalta Mata E menor não tem a punição que deveria Tem pena de menor Os políticos tem pena de menor É porque esses políticos com certeza Não foram assaltados Maltratados Abusados Por uma menor de idade Muitos dias